Olá, patriota! Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Eu sou o Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro recebe Mourão e já começa a pensar estratégias de segundo turno. O presidente deve voltar a fazer campanha já nesta quarta-feira. Sérgio Moro aparece com faixa presidencial após ser eleito ao Senado. O ex-juiz venceu no Paraná, apesar de seu grande sonho nessas eleições ter sido a presidência da República. Eduardo Bolsonaro e economista analisam primeiro turno e acreditam que chances de Bolsonaro aumentaram. O deputado federal reeleito e o investidor avaliaram que Minas Gerais e São Paulo serão fundamentais para que a vitória do presidente seja possível. Alexandre Garcia revela surpresa com o resultado do primeiro turno. O comentarista disse que esperava a vitória de Bolsonaro no primeiro turno a julgar pelo movimento nas ruas. Bárbara do Teatualizei pede união da direita e conversa com indecisos no segundo turno. A youtuber mandou um recado aos pessimistas e deixou claro que nada está perdido. O presidente Bolsonaro tem um compromisso divulgado na sua agenda nesta terça. Ele ocorreu pela manhã, às 11 horas, quando ele recebeu em seu gabinete o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Vale lembrar que Mourão foi eleito no domingo senador pelo Rio Grande do Sul com 44% dos votos válidos. Dessa forma, o parlamentar pode ser um importante cabo eleitoral de Bolsonaro no segundo turno para a presidência. Por sua vez, o presidente Bolsonaro manifestou que já, a partir de amanhã, deve voltar a fazer campanha pelo Brasil pensando na reeleição. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o foco do Brasil a crescer ainda mais. Para fazer isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. Aproveite que as nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, anunciou nesta segunda-feira apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas no segundo turno das eleições nas disputas para a presidência da República e governador de São Paulo, respectivamente. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o Tucano afirma que tomou a decisão porque pautou sua trajetória política combatendo a corrupção e defende a continuidade das obras na cidade. Nogueira disse que é hora de defender Ribeirão. Escolheu porque tem a trajetória política pautada no combate à corrupção. Por coerência, ele afirmou que não pode apoiar um candidato que foi condenado e preso pelo maior escândalo de corrupção do nosso país. Veja o vídeo da declaração de Nogueira. É hora de defender Ribeirão. E por isso quero anunciar que tomei uma decisão na largada desse segundo turno. Político precisa ter lado. Apoiei e votei nos meus candidatos no primeiro turno. Agora, declaro apoio ao presidente Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Freitas. Escolho Bolsonaro porque tenho minha trajetória política pautada no combate à corrupção. Por coerência, não posso apoiar um candidato que foi condenado e preso pelo maior escândalo de corrupção do nosso país. Luto contra a corrupção generalizada no PT há muitos anos, desde o Palocci em Ribeirão Preto até o meu voto pelo impeachment da presidente Dilma. Ribeirão Preto é a capital nacional do agronegócio e é preciso de um presidente e de um governador. que defendam e lutem pelo agro. O problema do estado de São Paulo são os problemas das cidades paulistas. Como gestor de uma grande cidade, sei da importância de administrar bem e cuidar das pessoas. Temos obras importantes na nossa cidade que dependem do governo do estado e não podem parar. Por isso, meu apoio também vai ao Tarcísio de Freitas. Haddad, quando teve a chance, se mostrou totalmente incompetente. Foi o pior prefeito da história de São Paulo. Contra a corrupção e contra a incompetência do PT, declaro e peço o seu voto ao Bolsonaro 22 e Tarcísio 10. O governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema, também declarou apoio ao presidente Bolsonaro no segundo turno. Na avaliação do político mineiro, o PT foi uma tragédia para Minas Gerais quando esteve na presidência. E também o partido não soube aproveitar o cenário positivo da economia internacional nos anos em que esteve à frente do Brasil. Zema também lamentou os resultados do Partido Novo, do qual ele faz parte, que nas eleições não teve nenhum resultado expressivo, além da sua própria reeleição em Minas Gerais. Ele disse, porém, que não pensa em mudar de legenda neste momento. Veja o que ele disse. Nós sabemos que no passado o PT em Minas Gerais foi uma grande tragédia. Foi uma das gestões mais desastrosas que o estado já teve. E como eu sou mineiro e senti na pele esse desastre que foi em Minas Gerais, na gestão do passado, que vai de 2015 a 2018, eu tenho obrigação de combater um governo que já causou danos enormes, não só ao estado, como cidades grandes aqui, como Uberlândia, Pouso Alegre, que também tiveram tragédias aqui com gestão PT. E eu que venho do setor privado, sem mais do que ninguém, o desastre que o PT provocou em 2015, 16 no Brasil, mais de 10 milhões de desempregados. Então, o meu grande objetivo é combater o PT. Não que eu concorde totalmente com as pautas do governo federal, mas eu estarei, muito provavelmente, devemos estar acertando isso em mais um, dois dias, ao lado do presidente Bolsonaro, evitando que o desastre do passado se repita. O brasileiro que tem a memória boa sabe que o governo Dilma foi uma tragédia, a maior recessão da história e a maior inflação idem. O presidente Bolsonaro muitas vezes exagera na eloquência, fica indignado e fala algumas coisas ali no momento. Mas se nós fizermos aí um balanço desses quatro anos, o que nós assistimos é que ele fez falas que podem ser interpretadas dessa maneira que você menciona, mas não houve nenhuma ação concreta. Ele realmente tem essa postura que algumas vezes vai para o lado aí da agressividade e da indignação. Eu temo muito mais aqueles que não falam e fazem na surdina, que é o que nós sabemos a maneira do PT de agir. Fala que é o bonzinho, que é o social, que é a favor da democracia e na surdina acaba minando como nós já vimos. Então é bom ter essa análise crítica mais aprofundada. O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro e o investidor Rafael Ferri fizeram uma análise ontem dos resultados do primeiro turno. Em relação à eleição presidencial, o economista disse que a tendência, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, é dos votos de outros candidatos migrarem para Bolsonaro, fortalecendo assim o cenário de reeleição do atual presidente. Além disso, Ferri descarta a possibilidade dos votos de Ciro Gomes migrarem majoritariamente para Lula. Na avaliação do economista, isso já ocorreu no primeiro turno, com a tese do voto útil. E agora, os votos remanescentes seriam de ciristas contra a volta do PT. Portanto, isso também seria favorável a Bolsonaro. Veja uma parte da análise dos dois. As pessoas não têm noção de quanto essas pesquisas mexeram nas eleições. Mexeram muito nas eleições. Eu ia perguntar isso, Ferri. No âmbito presidencial, você consegue enxergar que as pesquisas deram uma manipulada na questão de transferência de votos? A desidratação do Ciro, talvez? O Ciro perdeu 4 a 5 pontos nisso aí. Tanto que eu tinha colocado até 43 para o Lula e o Lula fez 48. Esses 5 pontos vieram do Ciro. Outra lenda que existe é a seguinte, que os votos do Ciro migram para o Lula. Não migram. Os votos que migraram do Ciro para o Lula já migraram. O que sobrou, o Ciro em 2018 fez 12,5%. O que sobrou de voto do Ciro é 70 a 30 a Bolsonaro. A Tebet é uma candidata de centro. Talvez ela apoie o Lula, mas eu vejo os votos da Simone mais migrando para o Bolsonaro, que tinha que migrar, já migrou para o Lula no primeiro turno. Então é 70 a 30, Ciro e Tebet. A eleição está muito apertada. O Dávila 100% Bolsonaro, são 500 mil votos. Então a eleição está muito apertada, cara. A eleição vai ser desse... É um milhão de votos para cá e para lá. Só que tem alguns detalhes que são importantíssimos. Tem mais uma parcela do auxílio emergencial. A Petrobras tem 7% de gasolina para baixar, 7% para baixar de diesel. A economia está melhorando muito. As pessoas estão percebendo essa melhora econômica e 30 dias é uma nova eleição. Tanto é verdade que a Bolsa está subindo. 5% está na máxima, não para de subir e o não para de cair. Essa é a realidade. E o que acontece? Se o mercado estivesse precificando o Lula, certamente não estaria com esses números. não estaria. E os grandes bancos, a Faia Lima aqui, perdendo a palavra, estava apoiando o Lula. Essa é a verdade. E a verdade agora é que o pessoal, o gato subiu no telhado. Ou seja, tem uma chance grande do Bolsonaro virar eleição, muito grande. As pessoas acham que não, ah, é só dois pontos, cara. Mas assim, Tarcísio, por exemplo, em São Paulo, o que o Tarcísio vai virar de voto? O cara que votou Lula no primeiro turno e vai votar no Bolsonaro no segundo turno em São Paulo, vocês podem me cobrar isso. Essa live está sendo feita no primeiro dia, depois da eleição. Vocês podem me cobrar. O Bolsonaro faz mais de 55% no segundo turno em São Paulo. Podem me cobrar isso. Ele teve 47,7 agora. Ele vai crescer 8 pontos em São Paulo. Bota aí no total do eleitorado. Isso dá. 2 milhões e meio de votos. Por aí. Sim. Então assim, vai ser parelho, vai ser apertado. E são vários fatores aí no meio que vão eleger. Agora, Minas Gerais, que estava sem palanque, que é o segundo maior colégio eleitoral. Ali, o Zema estava naquela de apoio, não apoio, apoio, não apoio. Era um apoio meio velado. Agora ele já ganhou, ele vai apoiar. Ele não vai apoiar o Lula. Ele já falou isso ontem. Então, cara, ali, se o Zema virar 10%, olha só, calcula 10%, 10 pontos a mais para o Bolsonaro em Minas Gerais. 53 a 47. São mais 2 milhões de votos para o Bolsonaro. Se somar essa previsão tua de Minas com São Paulo, já dá para passar a fatura. É apertado, né? Como você falou, vai ser coisa ali de... Não, não é. Sabe por quê? É por causa que as pessoas estão enganadas, estão enganadas demais. Você acha que em Minas vem voto do Lula para o Bolsonaro? É isso? Acho que vem em São Paulo também. E outra coisa, as pessoas estão equivocadas com relação à migração do Ciro Tebet para o Lula. As pessoas consideram que vai migrar mais do Ciro, vai mais para o Lula. Não vai, vai mais para o Bolsonaro, porque os votos do Ciro já migraram no primeiro turno. Eu cito aqui três, quatro artistas que eram ciristas e tiveram que ir de Lula para fazer voto útil. Ou seja, eles puxaram todos os eleitores. E a Tebet, que as pessoas acham que é 50-50, não é. Eu vejo aqui no meu meio, inclusive, né? Muita gente dizendo que foi de Tébet e vai de Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi flagrado numa comemoração na noite do último domingo, em que aparece trajado de uma faixa presidencial, mas em comemoração ao resultado de sua corrida ao Senado. Com 100% das urnas apuradas no Paraná, o ex-juiz desbancou seu padrinho político e adversário que buscava a reeleição, Álvaro Dias, com 33,50% dos votos válidos. A faixa presidencial, presente ou não, pode ser uma alusão ao fato de que a grande ambição de Moro nesta eleição era ser candidato à presidência da República. Agora eleito senador pelo Paraná, o ex-juiz pode ter apenas adiado esse sonho. Veja o vídeo de Moro com a faixa. O jornalista Rodrigo Constantino publicou um vídeo ontem, celebrando a importante vitória da direita pelo Brasil e a manutenção da corrida pela presidência em cenário de segundo turno. Segundo o comentarista, mesmo com o ativismo bizarro de veículos de imprensa e do próprio Supremo Tribunal Federal, não foi possível impedir a força dos eleitores de Bolsonaro e seus apoiadores. Agora, afirmou o jornalista, é o momento de refutar de vez as pesquisas mentirosas e unir todo o povo brasileiro decente contra o ladrão. Veja uma parte do comentário de Constantino. A conspiração falhou e vai ter sim em segundo turno. O PT já tinha contratado até uma festa para sua vitória, mas vai ter que enfrentar uma nova eleição totalmente distinta agora. É hora de unir todo o Brasil decente contra o ladrão e seus comparsas. O bolsonarismo foi o grande vencedor dessa eleição, quem disse? Foi Amanda Klein. Já podemos fazer um balanço agora mais apurado desse primeiro turno, que foi marcado por suspeitas legítimas de fraude, não importa se Alexandre de Moraes queira tornar ilegal até a simples desconfiança. Há resultados poucos coerentes, como em Minas Gerais, onde governador, senador, deputado mais votado do país foram escolhidos, todos aliados a Bolsonaro e Lula, de repente, é mais votado para presidente. Há notícias de hiperatividade cibernética no Brasil por sites especializados, há relatos de limites iguais, o mesmo número, para votos em Bolsonaro em várias urnas, há aquelas pausas estranhas na contagem e as mudanças quase retilíneas dos percentuais que um algoritmo faria. Enfim, vários brasileiros estão seguros de que teve alguma treta. Mas vamos assumir para efeito de análise aqui que os resultados são esses aí mesmo. Até porque não há VAR possível para poder fazer uma checagem. O que podemos extrair como lições importantes do pleito? Bolsonaro, apesar de toda a campanha pérfida do sistema, do massacre midiático, sai fortalecido com um milhão de votos a mais do que teve no primeiro turno de 2018 e tendo feito uma bancada enorme, a maior da história, para o PL com quase 100 deputados e vários senadores e também vários apoiadores em outros partidos. O presidente conquista a maior bancada do PL e faz a maioria do Senado na Câmara. Alexandre de Moraes está tenso, pelo visto. Além, claro, da ascensão nas assembleias estaduais. Tarsísio Freitas vai para o segundo turno com muita força como favorito e deverá prevalecer sem grandes dificuldades contra o petista Dade. No Rio, a situação foi resolvida. Cláudio Castro, Romário e Pazuello estão eleitos. Esse último é o segundo deputado mais votado no Estado. Em Minas Gerais, como já mencionei, temos Romeu Zema reeleito no primeiro turno, derrotando o PT. Cleitinho como senador bolsonarista e Nicolas Ferreira como deputado federal mais votado da história. Um milhão e meio de votos. E esse trio vai fazer agora campanha intensa por Bolsonaro no segundo turno. No Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni sai em primeiro com boas chances de vitória para o governo estadual e Mourão foi eleito senador. Os institutos de pesquisa estão completamente desmoralizados, sem qualquer resquício de credibilidade. Todo o esforço do consórcio de imprensa, deturpando, distorcendo e manipulando a opinião pública contra Bolsonaro, não foi suficiente para resolver essa parada no primeiro turno, mesmo com a ajuda do ativismo bizarro do STF e do TSE. O comentarista Alexandre Garcia disse ter achado estranho o resultado das eleições para a presidência no primeiro turno. Na avaliação do jornalista, é questionável o resultado favorável a Lula, num cenário que Bolsonaro elegeu muitos apoiadores em diferentes estados. Pelo que se via nas ruas, Garcia disse que esperava um resultado pró-Bolsonaro já no primeiro turno, algo que não se concretizou. Porém, ele ressaltou que as pesquisas erraram e muito as previsões de votos a favor do presidente. Veja uma parte do seu comentário. Eu achei estranho o resultado. Eu esperava uma decisão em primeiro turno pró-Bolsonaro, pelo amarelo que eu via nas filas do Brasil inteiro, não apenas de Brasília, e pela manifestação de um lado e de outro. A tradicional militância do PT estava silenciosa, estava discreta e os amarelos estavam todos de bandeira nacional, enfim, festejando. E acabou com esse resultado em que Lula ficou cinco milhões de votos na frente de Bolsonaro e a gente fica se perguntando de onde saíram esses votos. Porque se a gente der uma olhada nas eleições estaduais, Bolsonaro elegeu praticamente todos os seus apoiados para governador, para senador, a exceção eu acho a mais marcante exceção de meu amigo Gilson Machado, lá em Pernambuco, mas ele fez uma excelente campanha para o Senado, mas não deu. Então ficam essas dúvidas, a gente olha uma coisa e vê que sim, a pesquisa errou, a pesquisa dizia que Bolsonaro tinha no mínimo, aliás, no máximo 39, tinha 33 segundo o Data Folha, 31 segundo o IPEC, ele acabou tendo mais de 43. Em nove pesquisas de opinião, todos eles diziam que Bolsonaro teria de 31 a 39 e teve 43 nessa eleição. Tudo muito estranho, difícil de a gente digerir por enquanto. De Brasília, Alexandre Garcia. A youtuber Bárbara do canal Te Atualizei fez uma live ontem para analisar o resultado das eleições e mandou um recado aos pessimistas com o segundo turno das eleições. Ela lembrou que só as pessoas que se absteram de votar já teriam sido suficientes para que Bolsonaro fosse eleito no primeiro turno. Para ela, agora, é o momento dos apoiadores do presidente serem a mudança que eles querem para o mundo. É a hora de conversar com os indecisos para que eles entendam o que está em jogo. Veja uma parte da live do Te Atualizei. Vamos falar aqui do que interessa. Segundo turno. Fomos para o segundo turno. E agora eu quero que você preste atenção nesses números porque eu vou despejar eles aqui, tá? Em comparativo com 2018, o Bolsonaro teve um milhão de votos a mais. Então ele teve mais votos do que em 2018. Nós tivemos 31 milhões de pessoas que se absteram de comparecer às urnas nessa eleição. Nós tivemos 5 milhões de pessoas que foram às urnas e anularam o seu voto. 5 milhões só de brancos e nulos teriam dado para o Bolsonaro o primeiro turno. Então, assim, o que você vai fazer agora, coleguinha? É colocar as informações debaixo do braço, bater na porta e falar, senhora, você tem um minuto para ouvir a palavra? Está na hora da gente esclarecer esse povo. Está na hora da gente mostrar o que é que está em jogo, que não é pouca coisa. É a minha vida, é a sua vida, é a vida dessa pessoa que não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Então, é aquele momento que você vai lá e vai ser a boa influência. Você vai ser a mudança que você quer ver no mundo. Entendeu, coleguinha? É esse o nosso trato. De novo, o número é 31 milhões de abstenções, 5 milhões de brancos e nulos. Em Minas, o Bolsonaro perdeu por 500 mil votos. Então, é isso. Nada está perdido, tá? Ninguém aqui vai ficar desanimado, porque, eu não sei, o jogo é duro. Mas se eles são maus, a gente é mau também. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri